Música Dinarte, como é que vai ser a mobilização no próximo sábado aqui na cidade de Sousa? A nossa mobilização, nossa da sociedade, que a gente, você que está em casa nesse momento, é quem é o responsável por essa mobilização. Nós vamos nos reunir no dia 15, sábado, às 9 horas da manhã, lá em frente ao calçadão, de preferência que todos possam ir com roupas brancas, para a gente simbolizar a paz. E o que a gente quer, na verdade, é chamar a atenção de toda a sociedade. Não é apenas da classe política, não é apenas da classe gestora ou dos políticos de uma forma geral. A gente quer mostrar para toda a sociedade que a gente não está satisfeito com a segurança que nós temos hoje no nosso estado e no nosso município. A gente precisa mostrar as indignações, mostrar os casos, mostrar o sofrimento que toda a sociedade vem passando. E esse é o dia, esse é o momento. Lá a gente vai lutar por um batalhão maior, a gente vai lutar por uma formação que possamos ter mais soldados e que possam aumentar o nosso efetivo, que hoje isso não é possível. Lá nós vamos lutar em parceria com o Ministério Público Federal, para que a gente possa, na verdade, alcançar esse número de assinaturas para termos a nossa lei, na verdade, a mais efetiva sobre a corrupção. E, acima de tudo, nós vamos chamar a atenção. Isso é importante. Sociedade Unida precisa chamar a atenção de toda a classe política e do Estado. E você será importante, se assim estiver, Sábado Lá, vestido de branco, participando dessa campanha SOS Segurança Urgente. As entidades têm algum projeto de segurança, de monitoramento aqui para a Sousa? Sim, na verdade, nós viemos trabalhando há mais de um ano num projeto de monitoramento com câmeras de alta resolução, através de uma parceria com a empresa Intelbras, que possibilitará todo o monitoramento da cidade de Sousa no que se refere à segurança, a crimes e a tudo que acontece na nossa cidade. É um projeto audacioso, é um projeto caro, mas é um projeto que é possível. Não apenas as grandes cidades têm esse projeto hoje. Nós temos exemplos aqui de Apodi, no Rio Grande do Norte, que é uma cidade de um porte bem menor do que Sousa, que hoje trabalha com esse sistema de câmeras que dê uma outra segurança à cidade. Então, a gente vai batalhar junto aos gestores, junto às empresas e junto a toda a sociedade, porque todas as armas que a gente tiver não vai resolver 100% o problema da insegurança, mas vai amenizar, mas vai dificultar a vida, na verdade, daqueles que vivem a tirar o nosso sossego. Em relação a após essa mobilização, quais serão os próximos passos? Nós continuaremos nos reunindo aqui, as entidades organizadas, tanto as entidades empresariais, como a OAB, como as maçonarias, como as igrejas, como as escolas e todas as outras entidades que também, a cada dia, compõem mais. E vamos continuar solicitando, encaminhando audiências públicas com os gestores, solicitando para trazê-los às nossas cidades, para ver, na verdade, o que aqui está acontecendo. Porque eu acho que é isso que as entidades têm que fazer. Não podemos parar nunca. É pedir, pedir e continuar pedindo sempre pela melhoria da nossa cidade. Sábado, todo mundo de branco na rua. Sábado, você que está em casa, não se esqueça, 9 horas da manhã, de branco, no calçadão, para que a gente possa mobilizar-se e mostrar a indignação pela insegurança da nossa cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho